Você quer a baguncinha, né, gente? Você quer aí a galera usando os campeões diferentes, mas eu gosto disso, porque quer circuitão, cara, e é o que a gente tem visto, a gente viu ontem, inclusive, o Crash Ego da Calavane maravilhosa dentro de jogo. Vamos fazer o seguinte, pra poder começar essa nossa noite, pra poder começar essa terça-feira de circuitão, tá aí na tela pra vocês, é Pix e Bans, a Rensga chega do lado azul, a Redemption vem do lado vermelho, e por enquanto, dois Bans ali, já mais característicos que a gente tá vendo acontecer bastante aqui, não só no circuitão, mas no mundo todo. Sai Senna, sai Varus, e o Varus eu já nem sei mais quando eu vou ver, Mitch. É, eu gosto, colocando um ponto aqui, Mercedes, do que você falou, eu gosto bastante de campeões diferentes, em rotas diferentes, essa variedade que a gente tem no League of Legends, trazer uma surpresa aqui, é sempre muito bom de assistir, talvez não seja nesse jogo, mas com o decorrer do campeonato, sim, tenho certeza que o Riva vai trazer algum desses campeões um pouco mais diferentes aqui pra rota inferior, que são muito bons também. Lee Sin sendo retirado, Trundle também, a gente já viu o Trundle fazendo bastante estrago aqui, mesmo em matchups que são desfavoráveis pra ele, como é o caso do Graves, ele é um campeão com uma utilidade muito grande, ele consegue inibir a presença de tanques no time inimigo, e é um campeão que ajuda bastante nessas pequenas lutas, e também pra controle de dragão. campeão bem completo, talvez, pra matchup ali de 1v1 de selva, é um sacrifício que o jogador de selva faça, mas de qualquer forma é muito útil pra composição no geral. Então, basicamente, estamos vendo hoje ser banidos os campeões que ontem foram primeiras escolhas, até mesmo as respostas. A equipe da Rensga faz a escolha do Ezreal, um pick que tem subido muito de prioridade, na LPL mesmo temos visto algumas atuações do Jackalove, principalmente, trazendo muito bem esse campeão, e quero saber qual vai ser a resposta da Redemption, justamente porque nesse pick a Rensga já mostra que quer trabalhar um pouco mais o mapa, questão que ficou ausente ontem. E, seguindo o planejamento da Redemption, seguindo como o Karastiel tem sido o centro da equipe, traz essa Syndra, que é um dos picks que consegue fazer muito bem esse controle, a gente sabe do potencial de controle de rota, de push, principalmente controlando muito bem a sua mana, ela consegue a todo tempo fazer essas movimentações, e impactar na rota que ela quiser. Sete também escolhido, lembrando, ainda é uma escolha flexível, tem aparecido como suporte, pode aparecer em alguma das lanes dos solos, então, vamos ver ainda pra onde vai esse set. E sob pressão também, Dudu, você pode colocar essa Syndra na rota inferior, até porque ela consegue ter um bom nível de poder ali, quando o Ezreal faz a primeira volta, que ele vai buscar aquela gota, ele vai querer trabalhar um pouco mais ali, farmando de longe, um pouco menos nas trocas, e a Syndra tem um bom alcance, consegue ter a ultimate pra poder finalizar o Ezreal, é uma escolha interessante também. E a Karma, fazendo essa dupla com o Olaf, além de toda a proteção que ela pode exercer, justamente com o seu E, ali pra poder segurar um pouquinho do dano da Syndra, gosta bastante dos dois campeões juntos, dá uma boa mobilidade pro Olaf, essa chegada dele, principalmente uma campeã que não tem tanta mobilidade assim, como é o caso da Syndra, essa Karma também que pode ir ao meio, é uma resposta sim de Syndra jogando na rota do meio, então a gente pode ver ainda também dois piques flexíveis muito interessantes aqui dentro desse draft pra poder começar. E o Kong, que o V7 chamou ontem e falou, será que a gente nunca mais vai ver? A gente tá vendo, em alguns momentos ele aparecer, um campeão que ainda... Eu não vi no circuitão aqui uma grande resposta pra ele, um grande campeão pra realmente punir ele na rota e punir ele no jogo, tá sendo muito efetivo mesmo com uma rota um pouquinho atrás. É, algumas aparições não no circuitão, mas que funcionaram, foram de Renekton, ontem tentaram usar o Malfit, mas acabou que ele manteve muito bem a sua pressão com o auxílio dos seus companheiros, então também tô bem curioso de saber. Eles já removem justamente o Renekton pra não ter esse pique que a partir ali do nível 6 consegue impor bastante pressão em cima do Kong, mas olhando ainda pra composição da Hensga, eu gosto bastante. Eles têm um jungler muito agressivo pra desde o começo já tentar trazer essa vantagem, e a Karma, que independente da rota que ela for, vai ter muito controle dos minions, vai conseguir exercer bastante pressão, e quando você tem Razer na sua composição e que você quer trabalhar o mapa, é bem importante que você tenha esse quesito bem fortalecido na composição que você monte, pra que você possa fazer o seu jogo fluir. A resposta da Redemption é trazer o Jarvan, que junto com a Syndra, contesta muito bem os objetivos e compra essas lutas menores, e pra tentar trazer essa vantagem, tentar anular um pouco do potencial do Olaf. É, por essa ameaça também que ele tem, essa rota um pouco mais facilitada de selva pra Gantz, ele é muito bom, além de também travar o Olaf naquela primeira entrada, mas tem que tomar cuidado o Jarvan nesse 1v1 com o Olaf. O Olaf é um campeão que consegue trocar com a maioria das matchups, ele faz um papel muito bom. A gente viu agora a escolha de Brown pra rota inferior, meio que denunciando essa presença da Karma na rota do meio. A gente já viu algumas Karma jogando na rota do topo também, mas mais convencional jogando no meio, justamente por esse Mordecais ser mais tradicional no topo. Então a gente já tem ali uma composição muito boa pra jogar com relação a essa pressão de meio e selva. A Karma e o Olaf com essa velocidade, com toda essa chegada, essa limpeza de rotas que você mesmo trouxe, você tem essa chegada do Olaf muito forte, principalmente quando a Syndra estivesse em flash, por exemplo, se ela for realmente na rota do meio. Então tem muita possibilidade e tá aí, ó. A gente vai ter dois magos no jogo, é o Riva jogando de Sinda, pelo que parece, e parece que vai ser esse Ryze na rota do meio. Exatamente, Mitch. É um pick que tem sumido um pouco, né? Não aparece tanto, mas a escolha do Krastiel é sim esse Ryze pra lidar contra essa Karma. E a escolha que a Rensga trouxe pra tentar lidar com esse Wukong foi justamente o Mordecaiser. Mordecaiser é um dos picks que aparece não tão frequentemente assim, mas em algumas principais respostas. Na época que o 7 apareceu, alguns jogadores gostavam bastante do Mordecaiser, justamente pelo scale, justamente pelo que ele podia fazer, principalmente na remoção desse campeão nas lutas. Então, sabemos do impacto que o Wukong consegue fazer pegando um flanco, chegando no teleporte, fazendo ali a otimização da Soulmate, que agora ele consegue ativar duas vezes. Então o Mordecaiser é muito crucial. Se ele virar um problema, o Mordecaiser pode simplesmente chamar ele ali pro outro mundo e tirar ele da luta, deixar seus companheiros numa situação mais favorável. Rapaz, e vale lembrar que aqui no Circuitão a gente já teve a presença de uns main Mordecaiser aí, um bug que diga, né? No período passado e aí na nossa primeira etapa. E eu quero falar o seguinte, o Mitch chegou antes da transmissão, eu não sei se isso é uma zica, eu não sei se isso é uma zica reversa, mas ele falou, eu quero ver um negócio diferente, eu quero ver mago, eu quero ver rodar. Tá aí, Mitch, né? Você pediu, teve o draft inteiro pra você. Eu gosto bastante, pra poder mostrar, pra poder brincar nesse draft, você vê que é uma prioridade ali da Karma pra jogar contra a Syndra, você coloca ela na rota inferior e você traz outro campeão pro meio, você fica tentando colocar a outra equipe o tempo inteiro em xeque. Muito bom, muito bem feito esse draft, sou muito curioso pra ver como vai ser dentro de jogo. Estamos em Summoners Drift, vamos começar essa nossa terça-feira com esse duelo pra vocês na tela. É Rensga do seu lado azul, a Redemption do lado vermelho, a Redemption com uma composição diferenciada, vamos ver se essa comp deles vai se pagar dentro de jogo, o time da Rensga vem num 0-3 no momento do campeonato, a gente sabe que se continuar perdendo agora do jeito que tá, complica mais a frente, teria que ter uma série de vitórias muito grande pra poder voltar. Então, é um momento crucial pra Rensga nessa segunda semana aqui do nosso campeonato, e é um momento pra Redemption provar um pouquinho dessa pluralidade de campeões, de escolhas e de rotas diferenciadas. É, agora pra colocar realmente a prova esse draft, é um draft que quando não é tão convencional, tem que trabalhar bem durante a semana, você tem que ter uma ideia mais ou menos de como funciona a pressão dos campeões, acredito que eles tenham essa ideia justamente pro Rivas ser um jogador que já era de origem da rota do meio, vai facilitar um pouquinho essa comunicação, ele vai entender como vai funcionar a própria pressão da Syndra na rota inferior, e a gente sabe também que essa entrada do Erasus, queria ressaltar o Erasus aqui, pode ser muito boa nesse ponto, porque os magos vão ter uma dificuldade de lidar com ele se ele ficar muito, muito forte na partida. É, rapaz, eles já estão buscando jogada, já houve ali aquela lente pra poder limpar a primeira sentinela, eles vão em direção ao buff do azul inimigo, todo mundo ali já naquele pinstoro pra poder começar a pipocar nessa partida, e o invadio vai acontecendo, o Erasus vai sair com esse buff azul, e parece que pro Erasus o jogo virou, não é mesmo? Ele que tomou invadie aí na semana passada que chegou a doer, já tá saindo agora pelo menos com esse iniciozinho de selva. Vai ter chegada ainda o Bocajúnior, o Erasus tem que tomar cuidado, tá ali com a runa pra gerar um pouquinho a mais de dano no Bocajúnior, e pode tentar esse burst pra cima do Erasus, junto com o Salpa, pode complicar. Tem ainda a chegada do Cephes pela selva, é mais fácil, o Erasus meteu o pedaqui, hein? Ele acabou saindo, mas de qualquer forma ele sai com esse azul, na rota superior ele ainda tem o azul dele ali, acaba, vai pressionando um pouquinho o Ryze nesse começo, até porque ela não tem, costumo dizer que esses campeões que não tem uma ultimate legítima, já começa ali com esse R pra poder utilizar, tem um pouquinho mais essa vantagem do push, então vai ver que ele vai empurrando um pouquinho mais a rota no push, aqui no Bocajúnior parece que tem um briga, olha só aquela troca ali, dos dois, tanto da Cinda quanto do Ezra com relação ao alcance dos dois campeões, a gente vai ver isso muito, esse dano entrar bastante, e o campeão que der aquele passinho pra frente, principalmente se o level 6 vai tomar uma punição muito grande. Rapaz, a gente vê já ali na selva, por enquanto, o Cephes não foi no azul adversário, o Erasus aproveita, tá fazendo esse clear total dessa parte inferior aqui do mapa, ele gera também um pouco dessa sombra, caso aconteça algo na parte inferior ali do Riva, ou uma tentativa do Bocajúnior de criar uma jogada, e lá em cima eu acho que é um duelo que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, porque a gente já viu tanto o Kong aparecendo muito bem, você comentou que falta um pouco dessa resposta pro Kong aqui no circuitão, e a gente tem que ver como é que vai ser o Kiari nesse Mordkaiser, que a gente também já viu muito Mordkaiser aparecendo bem, só que não contra esse o Kong ainda. Ainda não contra o Kong, o campeão também que tem um começo de partida muito bom aí no boss, parece que tem a primeira ganha aqui do jogo, V7. É mais uma chegada amigável, Mith. Eu não entendi muito esse planejamento do Erasus, porque ele tá na rota inferior, ele deixou o Blue na parte de cima, ele tá fazendo a pressão no bot, mas de fato ele não tá indo pra frente pra poder criar, eles não tão forçando a bot lane, o Riva tá bem tranquilo ali, até achei que seria uma chegada, porque estranhei que ele fez a primeira descida ali pra fazer o Double Golem, ele tava fazendo ali os Golems, e depois tentou fazer uma gank no bot, tentou pegar o Aronguejo, ainda tá um pouco confuso essa primeira movimentação, e o Cephas não quis nem invadir ali com relação ao azul, vai fazendo também bem tranquilo a pressão que a gente tá vendo aqui do top, por enquanto tá sendo igual, mas um pouquinho mais de vantagem pro Mordecaiser, parece que tá tendo uma pequena vantagem nesse começo. Inclusive hoje, pela manhã, na LPL, teve um jogo que o 369, jogador, usou o Mordecaiser justamente contra o Kong, teve um pouco de dificuldades, mas acabou, depois de um certo tempo, a partir do nível 6, quando fecha ali a primeira itemização, ele já conseguiu controlar muito bem, segurar o jogo, eu vou ver se vai acontecer. Você termina, porque tá rolando dois teleportes embaixo da torre, foram justamente pra cima do Riva, é First Blood na mão do Erasus, eles vão sair correndo debaixo da torre, teve a chegada ainda do Kressiel, mas ele vai sendo focado, o Erasus com pouca vida, o Zerig também, olha a chegada do Black, já tira mais essa eliminação, e o Bocaa Jr. vai saindo sem vida alguma aqui nessa rota de Basto, o jogo é acelerado, e são dois abates na mão da Rensga. Agora sim, V7, agora essa primeira movimentação, quando você tem Brown, você tem Olaf, você consegue fazer uma invasão de forma muito fácil, fizeram a invasão, colocaram essa selva vertical, e fizeram esse dive na rota inferior, toda a pressão que o Olaf tava fazendo com a sombra, a presença dele, permitiu criar essa grande wave, essa onda de minions, pra poder fazer esse dive, muito atento ali na primeira rotação, o Kressiel também, pra poder fazer o teleportar, tentar defender, mas acabou que o dano, a entrada é muito grande, esses campeões são muito fortes, no começo de partida, você tem Brown, você tem Olaf, você tem uma karma, pra poder acompanhar, bem jogado agora pela Rensga, bem planejado desde o começo da partida, começa a fazer valer o seu planejamento e os seus picks nesse jogo. É Dudu, você tava falando completa pra gente aí, que até foi mal, mas dali no março da torre, meu amigo, não tem essa de amizade, a coisa foi acontecendo, são dois abates pra Rensga, você tava trazendo, por favor, completa esse raciocínio aí pra gente. Bom, mas eu já havia concluído mesmo, a luta acabou estourando ali, o jogador da equipe da top, como eu comentei, o 369, ele trouxe esse Mordecais e não foi a primeira vez que ele usou o pick justamente contra o Kondo usando as mesmas runas que o Kiara tá usando aqui nessa partida. É mais briga, V7? É, rapaz, eles não querem deixar você falar não, Dudu. Olha o Bocajúnio, vai sendo focado, escuta gigantesco pra cima dele, ele vai saindo sem vida, vai quer chegar ainda do Cepes do outro lado, o Herácio está com pouca vida, pode vir a seu foco, o problema agora é que o Bocajúnio tem zero vida pra poder chegar nessa jogada e ele já imediatamente vai recuando. O time da Henska tá aproveitando essa vantagem de distância, tá aproveitando esse engage pra tentar criar jogadas nessa rota de baixo, Amit. E você tem também o Ezra que se ficar muito forte vai ser um problema pra equipe da RDP nesse momento, V7, porque ele consegue controlar muito bem a zona, não deixa chegar o Heiss muito à frente pra causar o seu dano, porque o Heiss é um campeão com alcance um pouco curto, ele tem que estar chegando, conseguindo um controle de grupo e o Jarvan é um campeão que pula, enquanto o Ezra também consegue se reposicionar muito bem, com a chegada do Braun pra poder se defender vai ser bem difícil. A ideia da Henska é pressionar, dar um pouquinho mais de liberdade, tentar acumular um pouquinho de recurso ali na mão do Ezra pra ele ficar forte, controlar os objetivos e aí partir pro jogo. Começam muito bem, invadem esse azul, dão um pouquinho mais de recurso de rota aqui pro Black pra que ele continue empurrando e daí eles possam focar nesses dragões. Rapaz, eu queria falar que por enquanto ali vai dando Elise, né, que tá dando teia no azul já do time da Henska, que ninguém foi lá. Eu acho que o Cephas ele falou, mano, eu não acredito que ele não fez esse blue ainda. Então eu nem vou, eu vou deixar lá. Deixa pra ver o que dá, que até agora nem o Erasus foi. Mas por enquanto pra ele vai saindo em vantagem, além daquele roubo, ele garante também esse primeiro dragão, é um dragão das nuvens. Daqui a pouquinho a gente vê qual que vai ser o próximo. E o Cephas tá lá do outro lado do mapa, ainda tentando recuperar um pouquinho da vantagem. Isso também por conta da top lane, V7. Você tem um Rodecaiser que não sofreu uma grande pressão. Ele tá conseguindo farmar de forma tranquila, tá mantendo ali a rota no meio, a onda de minions no meio sem ser muito puxada. Com isso, o Cephas não tem tanto espaço pra poder invagir com o glow e aí checar esse blue. Ele ficou fazendo a sua própria selva, imaginou que talvez o Olaf podia estar por lá. A gente comentou, o Olaf é um campeão que troca muito bem nesse 1v1. Ele não pode simplesmente chegar dando a cara tentando invadir sozinho. Ele precisa da presença de alguém. Como ele não tem essa pressão no meio por conta de como o Black tá movimentando, por essa eliminação que ele tem nas mãos e também não tá conseguindo no topo, fica um pouquinho mais difícil dele fazer esse check de buff. Olha, agora que ele vai fazendo esse buff aqui no início, teve a chegar ali do glow, garante essa visão, eles sabem que tava sendo feito e por enquanto, né, teve bastante pressão ali pra essa parte de baixo, o Aralto tá em jogo e não aconteceu uma movimentação em direção a ele ainda. É uma movimentação boa de resposta, uma movimentação que pode pensar a RDP, justamente também quando você tem essa cinda no level 6, é bem explosiva, é bem forte, ela consegue causar bastante dano. Vamos ver se eles vão fazer essa rotação e talvez esse 3v3 aqui na rota inferior. Por enquanto tem a chegada do Cephs, ele fica ali sentadinho, tá mocado na bush, tá lá no meio da selva também o Erasus, tá um pouco longe pra ter qualquer chegada, o time da Rensga tava bem mais atrás, então desiste ali desse gank já o Cephs, ele vai um pouco mais atrás, vai voltar a farmar, ele que teve sua selva invadida, a gente vê agora depois dessa volta à base, né, a diferença de farm pro Erasus, o Erasus tava um pouquinho atrás nessa primeira volta à base agora, mas agora já recupera muito bem, afinal de contas ele tava em gank, né, ele acaba perdendo um pouquinho e ele vai aproveitar agora sim, tem toda a visão ali, tem o controle, chegou o Malandro, teve a pressão de rota também do Black na rota do meio pra poder levar esse arauto numa boa. A gente vê até o Kiari também fazendo a mesma coisa, uma boa pressão pra cima do Glow, taca ele pra debaixo da torre, as duas rotas são aliviadas e ele faz tranquilamente esse arauto. Excelente leitura da Rensi agora como um todo, você tem o dragão feito por aquela pressão inicial, por conta de como você começou naquela selva vertical, eliminando esse objetivo e conseguindo algumas eliminações e agora qual a vantagem do Black nesse momento é que eles fazem ali um pouquinho do push e rotacionam pra parte superior. O Cephas não quer encontrar com esse Olaf no V1, ele tem uma eliminação, ele tá com os buffs, ele tá muito forte, então ele se acua muito dentro da selva, ele não consegue entrar realmente poder checar esse rio e aí com isso o Erasus pega um campo, consegue pegar mais um objetivo e vai rotacionando cada vez mais o jogo. O Cephas tem que aparecer com potencial de gank, ele tá no level 6, tem a ultimate, ele tem que tentar fazer alguma entrada pra compensar e aí sim rotacionar o mapa. É, por enquanto a gente comentou muito, né, que os dois jogos que a Rensi já teve dificuldade foram jogos onde ela perdeu esse early game muito rápido, onde ela perdeu o controle do jogo logo no início. Pra esse jogo agora contra a Redemption, eles tão tendo um early game bom, o Erasus demorou um pouquinho, mas tá rotacionando o jogo da maneira que você pediu o Meet lá no início, você comentou, e se o Olaf, ele pode vir a ser uma grande pressão dentro do jogo pra esses dois magos, vai ser difícil de você parar ele se ele estiver forte, o Erasus sabe disso, estão jogando bem. A gente viu no jogo de ontem que eles tiveram um pouco de dificuldade pra mid late game. Por enquanto, o time da Rensga vem bem, eu não trabalho mais com o Zika, eu deixo isso tudo pro Dudu, eu quero ver o que eles vão trazer pra gente. É, mas por enquanto aqui realmente costuma ter o controle, tá realmente muito bom, eles conseguem fazer essa entrada, tem aquela proteção também, aquele suporte ali pro Olaf, justamente com o Black ali com essa karma, então ele tá numa posição muito segura, e ainda tem o Monte Casa pro final de partida poder segurar e parece que vai ter alguma coisa aqui no meio. É, rapaz, são três jogadores da Redemption, teve a chegada também agora do Kiari lá pelo outro lado, o Black tem que tomar um pouco de cuidado, teve a lente, ele foi visto, pode vir no Cataclisma, pra cima dele, vai ficar preso no meio, tem a chegada do Boca Junior, mas já teve o flash do Black, ele vai saindo por ali, acontece essa troca agora do feitiço pela Ultimate. Muito boa troca nesse começo, você tem agora um ponto de pressão no meio, porque o Heise consegue causar um bom dano, essa chegada do Jawan também é muito boa, o Kudal vai voltar, esse tempo de recarga da Ultimate vai voltar antes, e tirar essa pressão do meio é excelente pra rotacionar, liberar o Crash pro mapa, liberar o Heise nessas pequenas lutas é muito importante pra RDP. Olha, o Erasus tá aqui nessa rota de baixo, tavam tentando buscar uma jogada pra cima do Riva, só que o Baidek não conseguiu acertar as habilidades pra poder começar a marcar ali junto do Brown pra garantir esse atordoamento. Eles rotacionam de novo o jogo, vão abrindo o mapa agora pra dentro da selva da Redemption, a Redemption já não tinha muito controle desse quadrante do azul, toda vez o Erasus tá por aqui, e agora eles vão perdendo ainda mais na visão, só que eles estão por ali pra tentar roubar o buff. A parada é que o Riva pode levar pra longe o buff, mas ele não consegue chegar perto do buff pra poder fazer essa diferença. E Dudu, você que tá do lado de fora, você já tentou falar duas vezes comigo e não deu, porque toda hora alguém vai chegar na jogada. Diz pra mim o que você tem a trazer. Primeiro eu só quero me defender que quem acompanha o Secretão sabe que o Zicador não sou eu e sim você, V7, mas sobre o jogo, complementando o que o Mitty trouxe, a Redemption sabe que precisa do Krestiel. O Krestiel é um jogador que faz esse trabalho de movimentação a equipe depende dele. Então a gente tá vendo algumas conversões pro mid pra tentar auxiliar, porque toda vantagem que o Olaf e a Karma conquistaram nesse momento estão sendo muito bem aproveitados pela equipe da Rensga. Vão usar a Arauto aqui na rota inferior, garantem também esse primeiro dragão, então vai jogando o jogo muito bem, a Rensga vai se aproveitando e conseguiu acelerar a sua composição. É, rapaz, já tá lá a cabeçada do Arauto, bate na torre, essa torre tá quase já destruída, quase ali no chão, houve uma divisão de recursos aqui nessa rota de baixo, não foi totalmente ali na mão do Baidek, do Baidek, e o Crestial na rota do meio pelo menos aproveita, tenta devolver um pouquinho das barricadas, a Rensga, como o Dudu bem colocou ainda agora, vai tendo um controle muito grande, eles que já vão levando esse segundo dragão, a gente viu dois dragões acontecendo pro time adversário nas jogadas de ontem, nas duas partidas de ontem, mas eram times que estavam deixando esse dragão pra poder fazer um controle da rota do topo, pra poder trazer pressão pro seu top lane, e a Redemption não tá conseguindo isso. Mitch, pra mim parece agora que a Redemption tá um pouco presa no jogo, que a Redemption não tá conseguindo fazer rodar nada da sua composição. E não tá conseguindo mesmo, Vessette, nesse momento eles não têm nenhum ponto pra poder rotacionar, não têm nenhum objetivo no mapa, vai entrar naquele ponto que a gente comenta, os 17 minutos ali do Ezra, onde ele fica forte, onde ele tem a sua itemização fortalecida, e ele vai estar num ponto excelente pra poder brigar. O Mordecaise também, que a gente sabe que tem um início um pouquinho mais lento, tá conseguindo fazer os seus itens, tá conseguindo chegar naqueles dois itens que o Dudu comentou anteriormente, então tá numa posição muito boa nesse momento a Rensga, pra poder planejar o seu jogo. É, o Cephes ainda vai agora nessa rota do topo, teve uma sentinela do Kiari que teve a visão em cima dele, esses minions são inexistentes, é como o Kiari acabou de demonstrar pra gente, eles rapidamente são removidos de jogo, então também não fariam diferença, lembrando que se você vai gancar um Mordecaise num dois contra um, você sempre tá no um contra um, é o contrário do que a gente falou nos outros jogos, onde você às vezes tem o resto do time pra poder apoiar de longe, é que não, o Mordecaise consegue isolar o alvo, levar pro Maramano, e depois voltar pra lidar com o outro jogador. Ele é na rota do meio, Black, cataclisma pra cima dele, não tem como sair no flash, ele já gastou, chegada do resto do time, Detroit's best é utilizado, mas olha o Baideck, pra cima, contudo já garante a eliminação pra cima do Cephes, ainda assim era cobrado o Black, o Crestiel vai pegando fogo, o Duny é pra cima dele, falta um auto-ataque, quem sabe pra ele ser eliminado, mas não consegue chegar lá o Baideck dessa vez, não é agora que sai a eliminação, e acontece essa troca aqui na rota do meio. Muito bem jogado pela Rinsk nessa cobertura, eles tinham uma vantagem numérica, fizeram uma boa leitura de como a RDP poderia estartar, era no meio, era com a chegada do Crestiel e do Cephes, uma boa cobertura feita agora pra poder compensar um pouco essa entrada e parar uma das principais jogadas da RDP. A RDP tinha como esse foco o Crestiel, mexer um pouco na frente da partida, deu certo na primeira chegada que eles foram pra cima do Black, tiraram um recurso importante dele, mas agora não conseguiram finalizar a jogada. Você vê que o Zirig tava por ali, o Erasus tava por ali, o Baideck também tava por ali, então eram quatro jogadores fazendo essa rotação, a Cinda tava dando um recal lá na rota inferior, tava voltando pra base, eles já estavam primeiro nessa rotação, primeiro nessa movimentação pro meio. Muito bem jogado pela Rensga, que ainda sim se mantém na partida, se mantém muito bem e consegue agora focar pra ser arauto, pra ser segundo arauto do jogo, B7. É, rapaz, já tá aí na mão deles, vai sendo feito, são quatro jogadores do time da Rensga parados ali em volta desse grande aronguejo e a diferença em ouro já começa aos 16 minutos e ser incrivelmente significativa. É 27 contra 23. É uma diferença imensa pra 15 minutos, pra 16 minutos de partida. A gente vê um pouquinho ali na rota do topo, tá mais igual, porque os dois estão farmando. Inclusive, olha só, tem a chegada, justamente pra cima do Mordkaiser, ele já vai pro submundo, vai lidando no mundo invertido com o Cephes, foi pra cima dele, não manda a mão, no reloginho vai comprando o tempo mais um, que pode ser a diferença e roll timing. Ainda assim, no auto-ataque, ele vem pra cima, consegue solar o Cephes, vai aproveitando um pouco do escudo pra jogar pra cima do Cephes, mas tem que tomar cuidado, o Bocajúnior tá do lado, ele recupera um pouco de vida, mas é difícil pra ele, vai ser nesse dois contra três agora, só que o Cephesi vai comprando o tempo no último segundo, garante essa eliminação. E agora vai ser importante pro Cephesi conseguir um pouco mais de recurso, ele é realmente o ponto pra poder ficar forte, a gente já viu isso acontecer antes, ele jogando um pouco pro Crestiel, jogando pra um campeão forte que tem um scaling legal, Crestiel tá conseguindo crescer, tá conseguindo aparecer um pouco mais, é um raiz, a gente sabe do dano explosivo, mas aqui no meio, não quer saber de nada, a Hensker já vai utilizando esse arauto pra abrir um pouco mais o mapa. Esse TP arriscado ali, por pouco, que a torre não cai antes da chegada do TP do Bocajúnior, se eu não me engano, e agora ele vai chegando por ali junto do Crestiel, o Crestiel, desculpa, ele vai chegando junto do Crestiel, consegue puxar esse Brown, tem a chegar atrás do Wukong, vai tacando todo mundo pro alto, no meio da luta vai acabar sendo eliminado já por enquanto o Brown, o Bocajúnior tá pro outro lado tentando bater no Black, mas não vai dar, o Baideck que garante essa eliminação, o Riva vai saindo sem vida, vai ser o próximo foco, olha o Kiari chegando pelo lado pra tentar buscar, cataclismo utilizado, o Baideck sai aqui no limiar pra poder se manter vivo, vai saindo o Cepes, vai saindo o Riva, e essa luta começa a baixar, começa a esperar um pouco, o time da Hensker nesse 5x5, quase perde essa luta tão importante. E é um sinal de alerta pra essa equipe da Hensker V7, nesse momento você tem ali uma boa luta, um bom cutback da equipe da Redemption, o Crashel conseguindo se reposicionar, conseguindo causar todo o dano, o EZ tava num ponto interessante, ele conseguia ir à frente, ele tá 2x0, ele tem dano pra poder ir à frente, mas ele não conseguiu justamente por todo esse controle de área que a equipe da RDP tem, conseguiram contornar muito bem, fazer esse kite pra trás e causar todo o dano. É um ponto de alerta porque eles estavam na vantagem de Gold, eles estavam dominando a partida e não conseguiram brigar de uma forma efetiva no meio. É, rapaz, o Baideck, eu não consegui ver direito, mas acho que ele foi muito a fundo dentro dessa luta, ele acaba saindo com muito pouca vida, o Cephas esperando o momento certo ali pra poder ter a utilização desse cataclisma, vamos ficar de olho agora, inclusive, porque tem dragão em jogo, a Redemption quer lutar esse dragão, eles não querem deixar de graça, seria o dragão que deixaria eles em xeque aqui contra o time da Hensker, então é bem complicado. O Crestiel tá pro outro lado, ele ainda tem somente ali aquele bastão das eras tentando estacar, ainda falta um pouquinho do resto da itemização dele, ele não tá num momento tão bom do jogo, o time da Hensker faz de graça esse dragão, a Redemption, eu diria até que é um momento onde eles têm que tomar cuidado, porque eles quase levaram aquela luta, mas tem muito personagem ainda que tá escalando no jogo. Eles ainda têm o controle de mapa, a equipe da Hensker, né, V7? Você tem o Wesley conseguindo ser dominante, eles tiveram esse dragão agora, que é o terceiro dragão, aquele dragão do check que a gente gosta de comentar, e nesse momento é um dragão importante, uma alma do dragão que pode fazer uma grande diferença nas lutas e pode realmente ser um grande problema pra equipe da RDP. Você vê que a RDP não tem aquele dano massivo, aquele atirador de longo alcance pra causar dano e aí sim fazer uma luta definitiva, uma luta de start realmente pra poder eliminar todo o time. Com isso, essas lutas longas favorecem essa presença da alma do dragão, desse dragão do oceano. Muito bem jogado agora pra equipe da Hensker que já vai planejando e aqui no topo parece que vai ser uma troca, V7. É, rolou ali aquele campeonato de encarada dentro do mato, mas quem sai na vantagem é o Kiari, o Glow teve que deixar ali aquele clone pra poder ficar um pouco mais de boa, ele já vai pra cima com a primeira ult, ele vai ter a segunda daqui a pouco, ele acaba indo pra esse submundo, vai ficar na base do Manamano, o Glow tá sem vida, mais uma pancada e ele vai ser eliminado, só que acaba saindo ali do submundo e acaba sendo abatido o Kiari, o Sep sem vida, tenta recuar um pouco, mas o time da Hensker não tá aqui, tem uma boa rotação ao Redemption pra poder garantir essa eliminação, agora sim, a Hensker começa a chegar, só que ainda tá longe o Baide, que não vai participar da jogada, foi pra cima, o Viking, o Erasus já tira o Abate em cima do Riva. E esse passinho pra frente ali do Riva, ele tava tentando controlar, limpar um pouquinho a onda de Minas, mas ele deu um passo a mais ali, que acabou sendo punido por isso, bem jogado agora pela equipe da Hensker na rotação pra poder compensar nesse 1x1, mas vou te falar aqui, o Monde Kayser não parece ainda estar naquele ponto onde ele troca de uma forma efetiva, de uma forma forte com relação a esse Hukong, ele demorou bastante, acabou saindo ali do mundo investido e sendo eliminado pela equipe da RDP. A equipe da Hensker faz uma boa compensação, sobe pro top e agora elimina essa torre abrindo mais espaço de mapa. Acredito que realmente o ponto agora pra eles seja jogar em cima desse próximo dragão e jogar no controle da rota inferior. Rapaz, eu vou te falar que o Kiari talvez tivesse um pouco a mais de ult ali, pudesse conseguir, né, limpar ali naquele mano a mano, mas é muito difícil quando ele sai ali já com a vida um pouco mais baixa e também tem 3 jogadores em volta dele, né? Falta bastante dano como você colocou aí no Kiari pra poder segurar. Inclusive eles enviaram o Kiari aqui pra essa rota de baixo ele vai brigar contra o Krestiel pra tentar segurar essa wave, pra tentar segurar ali essa torre. Teve o puxão, a mão divina vai passando, o Krestiel vai ter que meter o pé aqui, amigo. É, não quer trocar, a gente viu pelo menos contra o Kong tava uma briga justa, mas com relação a esse rise ali se ele conseguir fazer a sentada vai ter briga, V7. De novo, o escudo do Kiari acabou pegando mas ele tá com pouca vida e ele vai pro Flash na frente, o escudo dos dois vai tentando manter vivo é na base da massa que o Kiari sai com essa eliminação é solado o Krestiel lá embaixo. Na famosa briga de bonecão, V7, ali os dois fazendo uma troca franca não sabia pra que lado que ia porque subiu o escudo subiu tudo ali conseguem causar bastante dano mas acaba ficando nas mãos do Kiari. Contra o Kong ele não tava sendo tão definitivo poder pegar essa eliminação mas agora contra o Heise ele tá conseguindo jogar boa essa movimentação boa esse colocar o Bandecaise na rota contra o Heise pra realmente fazer um pouco de pressão na rota inferior. No meio eles também conseguem mais pressão e vão entrando essa segunda toa e abrindo mais ainda o mapa. E olha, quero ressaltar o quão bem tem jogado a equipe da Rensga apesar de alguns momentos a Redemption responder muito bem estão acelerando o jogo o Angra Teleport aqui, V7. Ó, você ressalta eles vão pra luta já chega pra trás vai tentando levar o Brown pro meio da luta pro meio do time adversário o Glow aqui no meio de todo mundo tenta atrás pro alto mas não é o suficiente ele acaba sendo focado o Zirig lá atrás também vai acabar sendo eliminado e um teleporte agora da Rensga chegando atrás de todo mundo é o Kiari quem chega aqui embaixo os Black e o Erasus garantem um abate pra cima do Castiel o time da Rensga vai aos pouquinhos tomando controle de volta dessa luta que foi iniciada pela Redemption. É uma luta que foi iniciada pela Redemption tentando cobrar um posicionamento um pouco mais agressivo ali da equipe da Rensga eles estavam à frente mas também tinha a resposta do TP do Kiari ele conseguiu vir muito bem fazer a cobertura do seu time e virar essa luta. É, o Brown vai sendo iniciado por aqui o Cefis tá eliminado o Castiel também eliminado é difícil pro time da Redemption tentar chegar aqui pra poder cobrar alguma coisa desse Brown e como eles têm todo o apoio do Black ele tem todo esse escudo também pra tentar ajudar seu time o Kiari tem escudo e tá aí esse Barão vai ficando na mão da Rensga a Rensga vai se aproximando do momento pra poder levar pra casa a sua primeira partida aqui do circuitão. E tá encaminhando muito bem V7 muito boa a luta do Baidek agora nessa colocação com o Ezra conseguiu ficar seguro causar todo o seu dano colocar ali os esparos místicos em dia com relação a essa última luta e aí movimentar o jogo ele tá muito forte tá no momento dele tá naqueles 23 minutos 25 onde ele é muito grande ele é muito forte a equipe da Rensga não vai parar vai pra cima e vai tentar contestar tudo V7 a Redemption chega no desespero pra cima desse dragão do oceano vai sendo feito já chega a ult por enquanto do bloco mas ele é obrigado a recuar o dragão vai ser feito mas a que custo vai a vida do Boca Júnior embora eles saem no portal dos reinos ali do Crestiel mas olha como chega o Baidek olha como chega o Zirig eles tão querendo buscar eliminações não tão tentando deixar de graça vai rodando esse blue por enquanto dá aquele joinha já ao black porque eles sabem que eles tem a vantagem do buff pra poder puxar também essa rota aqui do meio o time da Rensga vai se posicionando eles tem minions chegando pra poder pressionar essa torre do time da Redemption a Redemption recua essa torre vai ficando por enquanto de graça pro time da Rensga eles vão abrindo a base da Redemption pela primeira vez aqui no jogo esse inibidor é o próximo alvo da lista e tá lá trocaram com mãos abertas e muito prazer esse dragão pelo inib da rota do meio conseguiram trocar muito bem tiveram essa primeira chegada é o primeiro inibidor aqui da Rensga no circuitão conseguindo aí mostrar que teve uma evolução sim a gente vinha comentando nessa quarta partida foram muito bem nesse jogo conseguiram crescer aproveitar as vantagens e estão colocando agora Super Minas na rota do meio e podem colocar esse jogo é rapaz vamos ver como é que vai ser isso daqui o Boca Juniors dando de cara com o Zerig ali na lateral dentro da selva o time da Rensga agora começa a setar essa rota de baixo pra poder botar a torre T2 no chão a rota do topo já tá setada a favor deles ela tá fazendo esse slow push a seu favor eles vão começar a bater nessa torre o time da Redemption deve ser essa segunda torre é muito difícil você lutar essa torre um pouco mais à frente eles vão esperar um pouquinho pra tentar alguma coisa dentro da base quem fica limpando os Minions é o Glow a gente olha o Boca Juniors ele tá esperando o momento certo pra chegar no flanco do time adversário o Glow tá do outro lado tentou a bait ali do clone acaba não funcionando ele ainda não usou não iniciou Boca Juniors atrás de todo mundo vai tentar o Detroit Smash pra cima a luta já estoura já tira bem Blade do Glow vai tentar jogar o time adversário pra cima mas quem faz a sua é o Erasmo junto dele o Baideki junto dele também o Kiari o time da Rensga garante três eliminações importantíssimas pra tentar fechar esse jogo essa torre vai indo ao chão esse inibidor deve ser o próximo o Crash Yaw vai recuando não consegue a presença dele aqui no jogo não consegue impor a pressão que o Ryze deveria ter colocado essa primeira torre vai descendo tá somente o Crash Yaw tá somente o Proletão e o Boca Juniors pra tentar fazer alguma coisa ele consegue atordoamento mas vai sendo focado é imediatamente eliminado fica o abate na mão do Black o time da Rensga vem pra fechar a sua primeira vitória aqui na segunda etapa do circuitão pra levar pra casa esse jogo que eles tanto precisam pra sua moral e tá lá é G G do time da Rensga uma grande evolução da Rensga que sai com a sua primeira vitória aqui no circuitão sejam bem-vindos ao circuito desafiante Rensga conseguem uma excelente vitória montaram uma composição foram fiéis a ela e executaram muito bem vitória muito bem construída pela equipe da Rensga a gente fala sobre essas equipes a gente fala sobre jogadores novos sobre as equipes aparecendo que a gente queria ver essa evolução e tá aí a Rensga começa a chegar dessa forma começa a mostrar pra gente o jogo deles a Redemption acabou não conseguindo encaixar esse jogo mas essa história aí não sou eu que conto é o Dudu nos melhores momentos fala pra gente Dudu vamos lá então para os melhores momentos V7 durante a partida tentei falar algumas vezes mas foi bem acelerado a Rensga aproveitou muito bem a Redemption ainda tentou responder mas tudo começou desde a construção da vantagem a Rensga conseguiu logo no começo trazer vantagem tanto pro Olaf quanto pra Karma isso fez com que o Krastiel ficasse travado nessa rota do meio mesmo com o Ryze que é um pick que sabemos que tem todo um crescimento consegue sim fazer esse impacto de movimentação a partir do momento que ele ficou travado teve todo um trabalho muito bom também pra que o Glow não tivesse muito espaço de crescimento e com isso o Bydeck o Zerig fizeram as movimentações necessárias se aproveitaram desse Z eu comentei durante os picks e bans que era uma composição que queria trabalhar mapa que era uma composição que queria se movimentar e foi exatamente isso que eles fizeram quando precisavam convergir as rotas laterais estavam setadas eles tinham vantagem de ritmo conseguiam comprar as lutas muito bem o Kiaren dia conseguia sempre remover alguém primordial da luta o que trazia vantagem pro seu time e pouco a pouco eles foram construindo os dragões fizeram muito rápido esse objetivo colocou em xeque ali muito cedo e em poucos vinte e poucos minutos já estavam dentro da base da Redemption e dentro do planejamento eles começaram fazendo aquela primeira inversão aquela selva vertical pra poder forçar a rota inferior conseguiram forçar acelerando esse Ezreal deixando ele seguro pra poder pegar esses dragões o primeiro dragão também foi muito bem feito a gente costuma dizer que quanto mais cedo fazer esses dragões pro Ezreal melhor pra que ele entre no momento em que ele possa lutar que ele possa contestar outros objetivos foram muito bem nas lutas conseguiram ali aparecer fazer uma boa segurança principalmente pro Ezreal pra ele causar todo o dano o Black também tava muito bem na partida conseguiu ser seguro conseguiu aparecer rotacionar bem o mapa e muito bem nas lutas também um jogo muito bom da Renska que mostra uma grande evolução da todas as partidas que eles apresentaram aqui no circuitão e das quatro partidas da Redemption até o momento esse foi o segundo jogo na qual as coisas no early game não deram certo e eles tiveram que a todo tempo ficar forçando algumas jogadas só que de maneira desnecessária às vezes não era tão preciso assim algumas contestações algumas lutas que eles compraram acho que talvez eles poderiam ter segurado um pouco mais ter demandado um pouco mais de tempo pra que eles pudessem crescer pra que o Crestiel pudesse ter impacto de mapa mas eles forçaram demais as respostas em cima das ações da Renska que criou essa vantagem tinha todo o ritmo do jogo e com isso a Redemption foi ficando cada vez mais atrás cada vez mais limitada de opções dentro do mapa e acabou sendo vencida pela equipe da Renska é rapaz sai então a história dessa vitória pra você que tá em casa a Renska sai aqui com sua primeira vitória e Dudu a cerejinha do bolo aí dessa primeira vitória pros torcedores da Renska por favor quem vai ser o destaque da partida que é o nosso MVP aqui da Renska olha V7 mais um destaque bem difícil porque numa composição tão bem executada que cada um cumpriu seu papel é sempre complicado você trazer no critério alguém mas tinha um jogador que eu falei no começo da partida que precisava aparecer que precisavam colocar um pouco mais de recurso na mão dele e aconteceu nesse jogo o Bydeck teve esse recurso e conseguiu impactar muito a partir do momento que a Redemption começou a reagir no jogo foi pelas movimentações do Bydeck que isso anulou as tentativas da Redemption graças ao que ele fez andando pelo mapa pressionando todas as rotas ao mesmo tempo aproveitando o pico de poder desse campeão que ele conseguiu de fato anular de vez as chances da Redemption nessa partida muito dentro do planejamento que eles trouxeram no jogo também desde o começo conseguindo forçar a rota inferior acelerando essa primeira movimentação ontem a gente teve o Zerig sendo muito ativo no mapa conseguindo ir ao meio pegar uma eliminação rotando o jogo e hoje também justamente porque esse atirador estava seguro estava causando todo o dano estava conseguindo ali se virar realmente com esse Ezreal então muito bem jogado pelo Bydeck conseguiu ali seu primeiro MVP o primeiro MVP da Rensga no circuitão exatamente e é interessante porque quando tem o pique de Ezreal você mesmo gosta bastante de dizer tem que cumprir a função estratégica dele seja para garantir alguma eliminação chave no momento que ele estiver poderoso seja principalmente se movimentando para impactar o mapa não adianta nada você acelerar um Ezreal se ele não fizer esse trabalho junto com seus companheiros e a Rensga mostrou como se faz a utilização da composição de Ezreal 17 rapaz eu devo admitir que eu acho o Ezreal um dos campeões mais divertidos de jogar de League of Legends então quando aparece o Ezreal ele ainda leva de brincadeira esse MVP eu fico feliz parabéns ao Bydeck parabéns à Rensga para essa primeira vitória como o Duz disse sejam bem-vindos ao circuitão e para você que está com a gente aqui no circuitão não sai não porque logo após o nosso break a gente tem a van contra o time da Red então você que está em casa já sabe não sai porque o circuitão volta já já não sai